Oi gente, como que vocês estão? Então, continuamos aqui no sítio, uma tarde bem tranquila, já temperei aqui um pernil de carneiro para assar, fiz esses cortes nele e temperei com sal, alho e alecrim. Aí enquanto a churrasqueira está aqui com madeira para fazer brasa, agora nós vamos fazer uma caminhada na mata. Olha só que plantinha mais linda, pena que está longe, não dá para ver direito. Agora estamos aqui em cima do morro, apreciando essa vista linda, maravilhosa, uma sensação de calma, um silêncio, ai que coisa mais linda. Vai ser muito bom, tudo tranquilo, um ar puro, muito bom. Tira um pedacinho para mim ou é isso? O arroz está pronto. O arroz está pronto. E esse foi o nosso vídeo de hoje, muito obrigado por assistir, espero que na casa de vocês a sua mesa seja sempre farta e feliz. Tchau!